Pode me chamar que eu vou Se a mão puder, eu dou um jeito Se falta paciência, eu vou Se falta competência Se tiver numa carência Ou na dependência de um profissional Nem precisa me agradecer Nem preciso aparecer Eu não ocupo espaço Não arranco pedaço Eu não deixo rato Já tenho cadastro Beijo, tchau Tenho meu habitat natural Meu orgulho cabe no meu peito Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Se eu não puder, eu dou um jeito Eu sou made em Brasil Do amarelo ao anil Passei pela peneira Escuei no funil Sapenguei no forró Fez samba no trem Merrulhei na canção Mandei voz violão Teu Rio de Janeiro era meu E a garganta quando esquenta Pede o rock dos oitenta Com teu jazz não há quem possa Nem com tuas novas vozes Tanta coisa cabe no meu peito Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Se eu não puder, eu dou um jeito Se falta paciência, eu vou Se falta competência Se tiver numa carência Ou na dependência de um profissional Nem precisa me agradecer Nem preciso aparecer Eu não ocupo espaço Arrampo pedaço Eu não deixo rato Já tenho cadastro Beijo, tchau Tenho meu habitat natural Meu orgulho cabe no meu peito Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Se eu não puder, eu dou um jeito Eu sou made em Brasil Do amarelo ao anil Passei pela peneira Escuei no funil Sapeguei no forró Fiz samba no trem Mergulhei na canção Mandei voz violão Teu rio de janeiro era meu E a garganta quando esquenta Pede o rock dos oitenta Com teu jaz não há quem possa Nem com tuas novas boças Tanta coisa cabe no meu peito Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Se eu não puder, eu dou um jeito Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Se eu não puder, eu dou um jeito Se eu não puder, eu dou um jeito Amém.